Para muito boa noite, cá estamos nós mais uma vez para uma conferência onde vamos falar aqui sobre uma tecnologia dos pensos de ativação das células terminais, não é que está o meu penso para mostrar, estou aqui meio perdida, aqui está o meu penso, vamos falar mais concretamente deste produto que eu tenho aqui na minha mão para vocês verem como ele é tão pequenino, mas antes disso eu quero dar as boas-vindas às pessoas novas que estão aqui hoje pela primeira vez, provavelmente foram convidados por um amigo que se preocupa consigo, não só com a sua saúde financeira, mas também com a sua saúde física, não é que nós podemos ajudar os nossos amigos, tanto a nível de bem-estar como também de oportunidades. Então, o meu nome é Carla Antunes e eu também fui convidada, apresentada a esta tecnologia por um amigo, só que este meu amigo não estava em Portugal, ele estava nos Estados Unidos e foi incrível porque ele ligou-me a dizer-me Carla, conheci um produto inovador e tu e o Mário têm que realmente saber mais e tenho que experimentar este produto. Eu na altura fiquei assim um bocadinho cética porque já trabalho na área do bem-estar e nesta indústria há mais de 17 anos e nunca tinha ouvido falar deste produto, de um produto que era possível fazer tudo aquilo que eu ando a fazer ao longo destes 17 anos, que é prevenir o rejuvenescimento, a nível de suplementos, a nível de cosmética e ele disse-me que este, penso sim que aqui está, este adesivo fazia isso tudo. Eu fiquei um bocadinho cética, mas foi um amigo que me estava a convidar, é porque quando temos uma coisa boa para nós, nós partilhamos com as pessoas que nós mais gostamos e então nessa altura eu decidi aceitar o desafio, mandem vir uma embalagem que lá está, que vem aqui dentro, uma embalagem de adesivos para eu e o meu marido, o Mário, nós experimentámos e realmente fiquei rendida e é sobre isto que eu hoje estou aqui para falar com vocês. Para isso, nos próximos 30 minutos vão ouvir aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que estão também a usar este produto, o adesivo de ativação das células terminais e também vamos falar um bocadinho também, de forma geral, como é que o adesivo funciona, também da ciência que está por trás do adesivo e quem sabe também como é que vocês depois vão poder comprar este produto com desconto de um cliente preferencial ou quem sabe também mesmo de um distribuidor como eu. Mas antes de nós começarmos, eu vou então passar aqui aos nossos depoimentos, mas também queria fazer só aqui um pequeno disclaimer, porquê? Porque nós não somos profissionais de saúde, as informações que vocês vão ouvir agora falar aqui para a frente, não se destinam a diagnosticar, a tratar, a curar ou a prevenir qualquer tipo de doença. Apesar de o fazer, está bem? É importante dizer que nós não somos profissionais de saúde. Então, muito bem, eu estou aqui a olhar aqui para as vossas carinhas e estou aqui a olhar quem é que eu vou chamar aqui em primeiro lugar, deixem-me ver, quem é que está aqui a olhar para mim? Tinha aqui algumas pessoas convidadas hoje e vou, deixa-me ver aqui das carinhas todas que estão aqui a olhar para mim, quem é que eu vou escolher para falar? Olha, Anabel, Anabel, consegues falar? Anabel, estás aqui esperando te olhar para mim? Vai ser já tu. Consegues me ouvir? Sim? Ótimo. Então, Anabel, Anabel não é portuguesa, Anabel vive em Espanha, mas é uma amiga de longa data e ela também está há muito pouco tempo a usar este produto e eu gostava que Anabel, no seu espanhol, mas nós entendemos, tranquila, no seu espanhol, que me explicasse há quanto tempo é que tu estás a usar o adesivo e quais foram os resultados que tu tiveste nesse período. Conta-lhes tudo, Anabel. Não temos de ouvir? Anabel, agora sim. Agora sim. Boas noite a todos. Em primeiro lugar, pedir desculpas porque eu não sei falar português. O entendo perfectamente, mas não o falo. Intentaremos aprender. Não, não entendemos perfectamente. Se veis que falo muito rápido, me avisas para falar mais despacio. Em primeiro lugar, darte as gracias por a invitação. Llevamos mais de 10 anos já trabalhando juntos em diferentes projetos que sempre han sido um éxito, guiados de vossa mão, tanto da tua como da Mario. E muitas pessoas que estão neste panel também que já nos conhecem, que já temos trabalhado juntos. Bom, pois passo a dar a minha testemunha, com esta coisa tão pequena, que parece incrível que algo tão pequeno pode fazer algo tão grande em nosso corpo. Eu llevo 3 semanas, 21 dias, casualmente, utilizándolos. Mas o que vou dizer é os resultados que tive já na primeira semana. Ao primeiro dia de utilizá-lo, eu o que senti foi uma energia muito, muito grande. Eu sou uma pessoa muito ativa, que não paro todo o dia, estou como conectada a um enchufe, mas a energia que senti em só 24 horas foi algo fora do normal. O segundo que senti aos dois dias foi que eu dormia plácidamente. Eu me acostava em cama, mas se passava uma mosca, eu esse ruído o sentia. A mínima, eu me despertava. Volvia a dormirme, mas me despertava. E simplesmente, em dois dias, eu tinha um sonho como um bebê. Além disso, por a manhã, antes de utilizar o parche, notava que me levantava mais cansada de como me havia acostado. E então, isso para mim já foi, bom, demasiado, o que é acostar-te, descansar e levantar-te por a manhã no outro dia reparada, totalmente nova. A terceira coisa melhoria que eu notei foi que desde hace cinco anos eu tenho a menopausia. Menopausia não de forma natural, provocada por uma impressão que meu corpo teve quando a minha mamãe diagnosticaram câncer. Eu levava dois dias de menstruação e, devido a impressão que eu agarrou em meu corpo, se me cortou totalmente e, por isso, não voltou. Desde hace cinco anos eu estava tomando colágeno. Diferentes marcas de colágeno que todos conhecemos para controlar meus grandes sudores e subidas e baixadas de temperatura. Então, eu, uma vez que probé o parche, disse Anabel, vou deixar o colágeno. Vamos ver se realmente o parche faz alguma função em seu corpo com estes mudanços bruscos de temperatura que eu tinha. Efectivamente. O primeiro dia eu notava as subidas e baixadas de temperatura, os sudores, mas o quarto dia eu não tinha nada de nada. Então, para mim, nesta causa, nesta sofrimento que eu tinha em meu corpo, que são as grandes subidas e baixadas de temperatura, para mim, tem dado resultado. Não sei se alguma pessoa, alguma mulher, que fez esta comprovação de que está em etapa de menopausia e lhe ajudou. Mas eu posso dizer que meu corpo tem dado resultado aos quatro dias. Dizem também que aos cinco dias de estar ponendo o parche, eu o pongo debaixo do ombligo. O tenho 12 horas debaixo do ombligo. É a única zona onde o estou ponendo. Não he provado outra parte do corpo. Mas nos cinco dias o que noté foi que minha roupa, principalmente, meus pantalones, me quedavam flojos. Notava que meu corpo estava perdendo volumen. Eu não havia mudado a alimentação, nem fiz exercício, nada de nada. Tudo dentro da normalidade. Além de notar que minha pele está muito mais radiante, muito mais tersa. Eu sou uma pessoa que sempre se cuidado o que é a pele, o corpo, o cabelo. Mas, aparte de não utilizar nenhum produto na primeira semana, minha pele estava suave, lisita, como o pétalo de uma rosa, muito, muito suave. E que dizer que tenho 54 anos. Que quede claro, vale, que não sou nenhuma jovencita e, queres ou não, a pele tarda mais em regenerar, tarda mais em ver os resultados, porque nas peles jovens tudo é bonito, tudo é bello em um curto espaço de tempo. Mas, quando já temos uma idade, aí realmente é onde vemos que os produtos funcionam, que são de qualidade. Aqui não há trampa nem cartão, somos pessoas normales. Aqui não há Photoshop, aqui há realidade. E também dizer que agora, aos 21 dias de estar aplicando os parques 12 horas por dia, he perdido 7 kg de peso. Minha mãe! Não é o que é o regime, o meu exercício, nada de nada. Eu não he cambiado nada. Tan só me pongo esta cosita chiquitita debaixo do ombligo 12 horas por dia. Uau! Anabel, meu Deus, obrigada por partilhares connosco o teu resultado. É realmente incrível. Já tinha ouvido falar muitas pessoas que tinham realmente notado, mesmo sem fazerem nada, com o uso do adesivo, o corpo entra no seu parâmetro normal. Então, mesmo a pessoa não fazer nenhum tipo de dieta nem nada, o corpo vai lhe mandar alguns excessos e vai realmente se intoxicar. E foi o que aconteceu contigo. Obrigada, Anabel, pelo teu resultado. Foi realmente fantástico. Porque eu acho que perceberam todos, certo? Anabel fala espanhol, mas é um espanhol super acessível. Nós conseguimos perceber bem. Eu vou também contar aqui um bocadinho também o meu resultado. Eu estou a usar o adesivo há três meses, sensivelmente. E também foi igual à Anabel. Eu no primeiro dia, no primeiro e no segundo dia, eu notei muito a nível da energia. Eu até fiz também o teste que até não bi café, para ver se tinha alguma coisa, se notava diferença. Porque normalmente quando eu não bi café, se criou almoço principalmente, eu notava-se uma quebra de energia. Não, não tenho nada. E uma coisa que eu noto incrível é que, mesmo quando chega a hora de ir para a cama, não é? Eu era daquelas pessoas que bastava começar a ver um filme à noite e que eu não conseguia ver o filme todo. Que eu adormeci à meio do filme. E agora eu noto que eu estou a ver televisão e eu consigo estar a ver televisão, consigo estar a fazer alguma coisa o tempo que eu quiser. E depois, quando é para dormir, eu digo, vou dormir, apago a televisão e eu adormeço na hora. Ou seja, é realmente incrível como é que eu consigo controlar o meu corpo e não o meu corpo que me controla a mim. E isso foi das coisas que eu notei imenso. Então, a nível do sono, notei uma grande melhoria, porque tal e qual também como a Annabelle dizia, eu tenho um sono muito leve e qualquer barulho eu acordo. E então, o Mário, o meu marido, acorda algumas vezes durante a noite para ir à casa de banho. Agora acorda menos, graças a Deus. Desculpa, esse acorda menos. Mas, sempre que ele ia à casa de banho, o puxar do autocolismo, o acender a luz, eu acordava, não é? Se bem que ele tentava não fazer barulho. Mas depois, a primeira que eu conseguisse voltar a adormecer, parece que me interrompia o meu sono. E realmente acordava muitas vezes durante a noite, e isso não estava a ser benéfico para mim. O que é incrível é que eu até lhe perguntei se ele tinha deixado de ir à casa de banho, porque eu nunca mais o ouvi durante a noite. E ele diz que vai na mesma, mas vai menos vezes. E eu nunca mais o ouvi. E, ou seja, eu durmo um sono profundo. E acordo, estou bem disposta. Não tenho necessidade de estar na cama. Às vezes até estou na cama, às vezes ali na ronha. Mas até estou na cama. Para mim é um sacrifício estar na cama. Eu tenho que me levantar logo e estou pronta para o dia. E tem sido realmente incrível. A pele tem sido aquelas coisas no toque da pele. É que é mesmo no toque da pele. Nós tocamos, até dá vontade de nós nos acreciarmos, porque a nossa pele fica com um toque não só do rosto, mas a nível mesmo do pele do corpo, eu não tenho muita diferença quando toco na minha pele, porque a minha pele parece que está sempre hidratada. Mesmo que eu não coloque creme, eu sinto que a minha pele está sempre hidratada. Não está a baça, não está a escamar, não está com aquelas peles mortas, nada, nada, nada. Está realmente incrível. E outra coisa que eu quero partilhar também com vocês, que me aconteceu há poucos dias, foi que eu uso lentes de contato. E quando eu estou a fazer a troca, eu normalmente troco as minhas lentes de mês a mês. E quando estou a fazer a troca das minhas lentes de contato, eu normalmente quando tiro, eu não vejo nada, ou seja, fico um bocado pitosa ali, só vejo ao perto, ao longe não vejo nada, e então fico ali um bocadinho a habituar-me aqui, até vou assim meia-se a palpa delas, porque vejo tudo estrocido. E eu tirei as minhas lentes de contato para pôr outra, e eu olhei assim em frente e pensei assim, oh, então consegui ver melhor, porque antigamente eu não conseguia ver quase nada à minha volta. Ou seja, eu notei que melhorei, portanto eu devo ter de certeza diminuído a minha graduação, agora quando for agora ao próximo alcoolista tenho que fazer o teste, porque de certeza que eu baixei a minha graduação, e estou realmente muito satisfeita, porque também já tinha ouvido falar de resultados a nível da visão e a nível dos olhos. Bem, este é o meu resultado também, vou passar à minha próxima convidada, que pode ser aqui a Lina, que está mesmo aqui a olhar para mim também de frente, e eu vou pedir à Lina, também vai ser a primeira vez que a Lina vai partilhar connosco o seu resultado. A Lina pode-nos contar então também, há quanto tempo é que ela começou a usar, ela pode partilhar, porque eu lembro-me que quando eu estava com a Lina, ela estava ao pé de mim, nós estávamos numa feira de cavalos, e ela estava-se a queixar de uma, acho que era uma perna, ela agora vai contar, que estava com dores, e o que é certo é que consegues ligar o som, Lina? Tens de clicar aí onde tem o microfonezinho. Está, está. Está? Estás-me a ouvir? Já estamos, já estamos, já estamos. Olá, boa noite a todos, olá, como estás, tudo bem? Então, Lina, conta-nos lá então como é que foi, o que é que tens sentido. Pronto, tu já dissestes um bocadinho como é que isto começou, não é? Foi um encontro em meados de julho, numa feira de cavalos, e eu tenho um problema de anca, não é? E já fiz inclusive uma prótese do lado esquerdo, mas continuava com imensas dores, porque tenho mesmo problema do outro lado, não é? Pronto, o meu trabalho, por si só, também não ajuda muito, ficando muito tempo durante o dia de pé, portanto tinha bastantes dores, depois, ao entrar no carro, também tinha dificuldades em o fazer, dormir, estava fora de questão, passava a noite desenclaro, não conseguia ter posição correta, pronto. Tudo isso fez com que, nesse dia que eu encontrei a Carla, estava com muito mau humor, cheia de dores e toda, pronto, tinha feito uma viagem prolongada, e estava um caco. O que é certo é que ela, então, ofereceu-me um despenso dela, não é? Diz, olha, vais experimentar, e vais ver, depois diz-me alguma coisa. E assim foi. Isto foi um sábado, coloquei um, ao final do dia já me senti muito melhor, mesmo em andar e quer, e no dia seguinte, no domingo, coloquei novamente, passadas as 12 horas, e o que é certo é que comecei a sentir o efeito. Ou seja, aquelas 12 horríveis que eu tinha, deixei de as ter. Comecei a dormir muito melhor, a noite praticamente completa. Acordava de manhã cheia de energia. A minha autoestima subiu bastante. Inclusive, também, como a Ana Bela disse muito bem, estamos mais ou menos na mesma idade, e estamos com o mesmo problema de mulher, que é, enfim, a menopausa, não é? Portanto, temos os nossos altos e baixos, não é? Há dias melhores, há dias piores, o que é? E uma coisa que eu realmente sentia, que pronto, já ando muito mais calma, como disse a Carla muito bem, a pele muito mais macia, translúcida, parece que está luminosa, sem usar seja o que for. Portanto, tudo isso fez com que eu continuasse a usar. Além disso, tive uma nova experiência há coisa de oito dias atrás. Ou seja, inclusive fui à Golgar, e apanhei um resfriado no último sábado. Domingo, acordei bastante congestionada, com muitas dores de cabeça, tremuras, andei o dia todo assim, mesmo muito mal. Fizemos a viagem ao final do dia, eu já vinha já com, pronto, mesmo com muito mal estar, cheguei a casa, tomei um banho quente, e o que é que me lembrei? Bem, vou mudar de sítio, que eu geralmente coloco o meu penso atrás, aqui na cervical. Que é o que eu me sinto mais, portanto, faz-me melhor, mas sempre melhor. O que é certo? Lembrei-me e disse, bem, vou colocar um aqui no peito. E qual foi a minha surpresa? Que, se eu não tivesse colocado, eu na segunda-feira, a seguir, provavelmente não tinha ido trabalhar. Porque ia estar com febre, com muito mal estar, com muitas dores de cabeça, eu não me ia conseguir levantar sequer da cama. O que é certo é que fiquei surpreendida quando, na manhã seguinte, acordei bem disposta, aliviada, parecia outra. Portanto, nem foi preciso, olha, de tomar venuró, nem foi preciso tomar brufenes, nem antibiótico, coisa que eu provavelmente ia ter uma infecção a nível dos broncos ou da gregante. nada disso aconteceu. Portanto, isto, dependendo do sítio em que a gente tem o problema, penso eu que ele atua nesse mesmo sítio. E a mim foi onde eu estava, mais congestionada, era precisamente aqui na parte dos broncos, e foi precisamente onde o coloquei e, o que é certo é que acordei nova na segunda-feira. Uau! Obrigada, Lina. Bem, grandes resultados. Estás fã, toda a gente tem em casa usando os adesivos. Tudo, até... É o teu marido, é o teu filho, é a Nora. É a avó, a minha mãe, inclusive, nos joelhos e nos tornazelos e que também usa e toda a gente tem sentido muito bem com isso. Ainda bem, fico feliz. espero que as pessoas ao ouvir isso continuem a usar porque realmente isto é fantástico. É incrível. É um milagre, não é? Daquelas coisas... Não, é milagre e o fato da gente não ter que tomar químicos e outras coisas assim que nos pode prejudicar a saúde é uma coisa que, pronto, ao fim e ao cabo é natural, não é? e acho que é bom para todos. Obrigada, obrigada por ter visitado. Obrigada. Beijinhos para todos. Beijinho. Bem, incrível, eu não me canso de ouvir histórias novas e já que estamos numa de histórias novas eu estou a ouvir aqui a Rosa Cardoso a olhar para mim e vai ser a Rosinha que também vai partilhar connosco pela primeira vez como é que tem sido. Rosa, liga o teu microfone e diz-nos como é que tem sido a tua utilização dos pensos, como é que tu te sentes e como é que tem sido há quanto tempo também estás a usar. Conta-nos tudo, Rosa. Olá, boa noite a todos. Olá. Obrigada, obrigada, Carla, pelo convite. Ora, eu já sou velhota. Velhota? Não, velhota. Que horror, velhota. Já já tenho quase 70 anos mas estava-me a sentir, sério, estava-me a sentir assim, mas porquê que eu estou a envelhecer tão rápido? O que é isto? Porquê que eu me sinto assim? E depois penso que comecei a usar a sério, sério, as do gosto, a gosto que tenho usado e realmente sinto uma energia completamente diferente. Perdi, perdi aquela vontade, apetece-me fazer coisas, apetece-me estar mais ativo, mais enérgica. Voltaste a ter a vontade, ou seja, dá-me a ideia que estavas, por exemplo, num princípio de uma depressão, sem vontade de nada, sem vontade de nada, 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 e voltaste a ter nova alegria de viver. Apetece-me fazer coisas novas e já tive a oportunidade de dizer, até fui-me inscrever na universidade, estou a fazer ginástica, estou a fazer dança, estou a fazer, apetece-me, realmente. Eu lembro-me de uma vez, Rosa, tu me dizeres assim, Carla, eu olho-me ao espelho e agora eu gosto do que vejo, já há muito tempo que eu não gostava. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, porque eu olhava para o espelho e agora consigo sorrir para o espelho e que era uma coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo, olhava para o espelho e não gostava daquilo que podia e agora vou ao espelho e gosto daquilo que vejo. Consigo sorrir para o espelho e pronto, isto, eu tinha também aqui, andei há uns dias com problemas na cabeça do fêmur, aquelas articulações que não conseguia dormir muito, do dia andava perfeitamente, chegava à noite e não conseguia dormir, só bastava sentar-me e eu ficava com aquela dor e comecei a pôr o pence e começou a diminuir e hoje já entendi, já nem me dói, já vou para a cama e já nem me dói. Também dormia sempre muito mal, foi um dos meus problemas que sempre dormi muito mal, toda a vida dormi mal, duas horas e meia, três horas, para mim é uma noite excelente e agora consigo dormir mais tranquila, acordo mais tranquila e embora acorde durante a noite, porque aqui os horários aqui em casa são um bocado estranhos, porque tenho pessoas a trabalhar noturno e depois ao meio da noite eu acordo sempre, mas continuo a dormir-se novamente e continuo a descansar. Uau! Olha as tuas mãos, também tinhas qualquer coisa para apertar as mãos, não é? Sim, as minhas mãos, as minhas mãos eu tenho, como trabalhei há muito tempo a fazer, há muitos anos a fazer força com as mãos, as minhas articulações estão todas danificadas e melhorei menos dores e tenho a sensação que tenho os dedos deixá-mos de ouvir, Rosa. Acho que foi a internet da Rosa, toda a gente deixou de ouvir a Rosa? Oi? Tem as articulações menos inflamadas e muito menos não pode ter deixá-me de ouvir, está com pouca internet. Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? A imagem parou e deixá-me de ouvir, mas conseguimos perceber que as tuas mãos estão menos inchadas que fazem as articulações menos inflamadas, não é? Ela está com pouca internet. Então, olha, obrigada, Roda, estou muito, muito, muito feliz por o teu resultado também. Hoje tivemos aqui algumas pessoas novas a partilhar os seus resultados e é para vocês verem como é que é esta tecnologia e agora estão vocês a perguntarem-se como é que é possível este penso tão pequenino ter estes resultados, não é? Então, eu vou apertar aqui o meu ecrã com vocês e vou-vos mostrar aqui. Estão todos a ver o meu ecrã? Sim? Espera aqui, agora deixei de vos ver porque agora estou a partilhar a crer e deixei de ver aqui a tela dos participantes. Ok, já estou a ver novamente. Estão a ver o meu ecrã, certo? Sim. Então, é assim, este pensinho que eu estou aqui a falar, que vem nessa embalagem que está aí à frente, ele realmente é incrível porque ele é um penso não transdérmico. O que é que isto quer dizer? Um penso não transdérmico quer dizer que é um penso não invasivo, quer dizer que ele não passa nada para a corrente sanguínea, não tem nada a ver com aqueles pensos que vocês já ouviram de nicotina, de anticonceptivos, isso são pensos que passam coisas para a corrente sanguínea. Este penso não faz isso. O que é que ele faz? O penso vai simplesmente ativar um peptídeo que nós temos no nosso organismo que é um peptídeo que é o GHK e esse peptídeo vai estimular a produção e a ativação das nossas próprias células estaminais, está bem? Então, o que é que isso faz? As nossas células estaminais, lá está como eu estava a dizer, ele também, na sua composição, ele é composto aqui nesta parte branca, vocês estão a ver, o meu adesivo, até vou-vos mostrar, hoje tenho aqui o meu adesivo na barriga, já está na hora de eu tirar o meu adesivo, vou-vos mostrar aqui a parte branca, estou a retirá-lo, estão a ver, aqui, esta parte branca do adesivo, vou colar aqui na minha mão para vocês verem, ela estava na minha barriga também, esta parte branca, ele é composto por nanocristais orgânicos e ele, através da fototerapia, ele vai realmente ativar as nossas células estaminais e, por sua vez, as nossas células estaminais vão reparar, regenerar, restaurar e rejuvenescer o nosso corpo, por isso é que vocês viram estes resultados todos aqui. Agora, o que é que é um facto aqui? É que as nossas células estaminais, elas são realmente as responsáveis por reparar o nosso corpo, elas têm a capacidade de se transformarem em qualquer célula do nosso corpo, portanto, elas transformam-se em células dos ossos, em células do coração, em todos os tipos de células, elas conseguem fazer isso para poderem, então, restaurar essa zona. O que acontece é que, quanto menos atividade as nossas células estaminais têm, com a idade, mais rapidamente nós vamos envelhecendo e mais lentamente nós nos curamos, portanto, vocês repararem bem, uma criança, uma criança dorme em qualquer lado, com ou sem barulho, certo? Nós temos aqui as crianças de carrinhos de bebés, pode dar muito barulho que ela dorme em qualquer lado, ela quando se magoa cicatriza super rápido, portanto, porquê? Porque uma criança tem células estaminais em abundância e com o passar dos anos nós vamos perdendo cada vez mais as nossas células estaminais. E para só vocês terem aqui a ideia, por exemplo, aos 35 anos de idade nós já perdemos mais de 50% da atividade das nossas células estaminais, portanto, eu tenho 42, eu já perdi mais de metade das minhas células estaminais. E aos 60 anos nós perdemos mais de 80% das nossas células, quer dizer que perdemos praticamente todas. Então, é normal que cada vez mais o nosso organismo ele vai começando a vir os casos, nós começamos a dizer que dormimos mal, que temos falta de energia, que estamos a ver mal, portanto, isto tem tudo a ver com as nossas células estaminais, nós não termos elas ativas a trabalhar. Então, há uns estudos que eu gosto imenso que têm a ver com o uso, por exemplo, de 6 semanas deste adesivo aqui, o nosso sistema cardiovascular, ele vai rejuvenescer 2 anos, porque a empresa tem alguns estudos patenteados e é realmente isso incrível. Então, é isto que eu tinha para vos falar em relação a isto. Agora, como é que se usa este adesivo? Já viram aqui algumas pessoas falarem que nós usamos o penso todos os dias durante 12 horas, ou seja, nós ao acordar colocamos o penso, as zonas para colocar o penso mais recomendadas, se vocês não tiverem qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desconforto, podem colocar ou atrás do pescoço ou abaixo do umbigo, que é o ponto central de onde corre mais energia, mas por acaso vocês tiverem algum tipo de dor, tiverem uma dor no ombro, no joelho, não quer que seja, podem pôr o penso nessa zona aí, portanto o penso em contato com a nossa pele, ele ativa-se logo, porque nós somos calor, somos energia, e o penso é ativado através da energia do nosso corpo, portanto ele ao contato do nosso corpo, ele vai emitir um sinal para ativar as nossas células terminais em qualquer zona que nós o tenhamos colocado. E então, como nós já falámos aqui, quais são os resultados maiores que são visíveis nas pessoas? É o olívio rápido da dor, porque onde existe uma dor, que existe uma inflamação, e as nossas células terminais, elas vão atuar por prioridades, ou seja, elas vão logo atuar no sítio onde a pessoa tem a inflamação, não é? E normalmente quando existe uma dor, existe uma inflamação. Se por acaso, existe casos que a pessoa por acaso, se a pessoa, imagina, usou o penso para uma dor no ombro, no joelho, mas que não notou logo resultados nesse sentido, pode acontecer, como o penso trabalha por prioridades, pode acontecer que o adesivo está primeiro, as células terminais estão primeiro a tratar de alguma inflamação que haja em algum órgão interno e isso não se sente, está bem? Só depois então, depois de tratar aquela parte que tinha mais prioridade, é que ele vai então para as outras zonas onde provavelmente pode ter uma dor, mas uma dor que não seja prioritária. Outras coisas que as pessoas notam imenso é que dormem muito melhor, têm mais energia e vitalidade, já se viu aqui hoje também isso acontecer, melhoria na pele, a pele fica muito mais luminosa, as rugas começam a disfarçar e fica realmente incrível. O cabelo, eu tenho casos já, além do meu cabelo crescer, que é uma coisa maluca, já cortei-o há duas semanas atrás porque até fiquei assim, meu Deus, eu estou a precisar outra vez de cortar o cabelo, o cabelo cresce imenso e mesmo, eu conheço já pessoas, normalmente dizem que ao final de seis meses ou um ano é que se nota a nível de pessoas mais carecas ou pessoas com falta de cabelo, ela começar a preencher, no entanto, eu tenho os resultados do meu pai, meu pai é careca aqui nesta parte aqui da frente e só são os pelinhos e mesmo no outro dia estávamos todos a jantar e a minha mãe vira-se para o meu pai e diz assim, ai que maneiro, tens aí o cabelo que está andando a semear, e cabelos, tens os cabelos aqui nesta zona da carreira todos espetados e é verdade, o meu pai tem os cabelos todos espetados aqui nesta zona aqui, é realmente incrível porque está a lhe nascer cabelo aqui nesta zona. Depois, claro, reduz também a inflamação, a cicatrização das feridas é muito mais rápida a usar o adesivo, uma clareza mental também aumentada com o uso do adesivo, melhor desempenho esportivo e isso também tenho em mim que agora eu noto que quando faço esporto eu noto muito mais resistência e temos casos também na equipa que notam que o rendimento esportivo realmente é muito melhor, a recuperação do exercício físico também se nota e claro, depois também ajuda noutras questões de saúde. Agora, como é que é o uso do adesivo? Como eu estava a dizer há bocadinha há pessoas que me perguntam então cara, eu tenho que usar o adesivo durante quanto tempo? É assim, o normal é que pelo menos vocês usem durante um mês. Um mês a pessoa tem resultados com o adesivo e mesmo que não tiver resultados por alguma razão a empresa para vocês verem a garantia e a credibilidade que eles têm neste produto e se a pessoa ao final de um mês de uso todos os dias deste adesivo e não tiver resultados a empresa devolve a totalidade do dinheiro. Então o que eu recomendo é que pelo menos a pessoa use um mês. Agora, é normal que nos primeiros sete dias a pessoa nota logo resultados e vocês viram aqui de pessoas logo nos primeiros três, quatro dias logo também notarem mas o recomendado é o quê? É que a pessoa use pelo menos um mês por cada dez anos de vida. No meu caso, por exemplo, eu tenho 42 anos então eu teria que usar pelo menos durante quatro meses para dar tempo ao meu corpo das minhas células terminais rejuvenescerem também e dele dar tempo de ele me curar tudo o que eu tenha. O que é que acontece ao final, por exemplo, dos meus quatro meses se eu decidir parar? Não acontece nada. Tudo o que está reparado está reparado mas se eu decido parar o que é que acontece? O meu processo de envelhecimento retoma novamente. Ou seja, se eu estive a tentar regredir e estive a tentar rejuvenescer as minhas células rejuvenescer o meu sistema imunitário o meu sistema cardiovascular rejuvenescer tudo os meus órgãos internos a partir do momento que eu paro a utilização desta tecnologia da fototerapia o meu processo de envelhecimento começa novamente. Então, vocês podem usar este produto para sempre não tem qualquer contraindicação é um produto completamente natural nas suas componentes e como já dissemos aqui não vai nada para a corrente sanguínea. Ok? Então, agora já falámos aqui de alguns resultados destas pessoas todas e de nós todas também que aqui estamos já falámos da reversão da idade porque aquilo que nós aqui estamos todos a falar e que todos nós sabemos que vai acontecer é que todos nós vamos envelhecer não é? Todos nós os nossos filhos os bebés sabem que vão envelhecer mas se nós pudermos regredir e se pudermos envelhecer com qualidade de vida eu acho que é isso o que o ser humano mais quer. Então, agora falando aqui um bocadinho também sobre a empresa este aqui David Smith é o CEO e o inventor da LifeWave foi fundada em 2004 portanto já tem 18 anos isto foi uma fotografia que foi tirada no último evento que eu tive agora em Agosto em Orlando na Flórida onde ele apresentou esse drone esse avião que aí está é um drone e ele está sempre a criar coisas que têm a ver com a tecnologia ele é o homem realmente é um visionário da tecnologia e este drone é simplesmente apenas para ajudar nas catástrofes que existem no nível mundial ou seja o drone leva acho que ele disse na altura leva perto de 400 kg de adesivos e sempre que existe alguma catástrofe o drone é capaz de ter uma autonomia para ir capaz de oferecer pensos à população que está realmente a passar essa desgraça que acontece e ele apresentou foi uma das coisas que ele apresentou neste evento e realmente foi incrível então quais é que são os pontos fortes da empresa ou seja nós não temos concorrência já falámos que era um produto que é patenteado é um produto que é exclusivo e um produto único logo ninguém pode copiar é realmente só propriedade da LifeWave a LifeWave também tem escritórios nos Estados Unidos em Taiwan no Japão e na Europa nós somos abastecidos pela Irlanda portanto existem além de escritórios existem duas fábricas dois armazéns onde são produzidos os adesivos um deles é nos Estados Unidos e o outro é na Irlanda por isso é que nós recebemos os produtos mais rápida quase com o pessoal que mora nos Estados Unidos outro fato realmente importante que eu gosto que eu analisei quando me juntei à empresa foi que a empresa em 2020 ela estava a faturar 20 milhões por ano e em 2021 um ano depois ela passou a faturar 280 milhões isto tudo devido ao lançamento deste adesivo também este adesivo foi lançado em 2019 e então realmente este adesivo é que fez toda a diferença o X39 é que fez toda a diferença na empresa porque a empresa já tinha outros adesivos e continua a ter outros adesivos mas realmente este é que faz toda a diferença porque este dá para praticamente todo o tipo de situações e a pessoa nota resultados em dias depois também temos mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa portanto existem estudos científicos publicados portanto tudo o que é feito tudo o que nós falamos é porque já alguém sentiu e está comprovado cientificamente e depois a LifeWave também é uma empresa na área da biotecnologia e que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição o que é que isto quer dizer ou seja em vez de nós vermos este produto à venda nas lojas e ele não está à venda nas lojas portanto não está no marketing tradicional porque é no marketing tradicional a grande diferença é que no marketing tradicional existem os intermediários não é dista a fábrica depois os lucrucistas os vestalhistas os transportadores daquela gente toda e gastam-se muito dinheiro nessa distribuição ou seja isto chegaria às nossas casas como uma fortuna se fosse distribuído pelo método tradicional de um lucrucista agora como isto vem diretamente da fábrica para a nossa casa através do marketing de rede elimina-se essas quantidades intermediárias que existe até para o preço não ser tão elevado então este produto vem diretamente nós compramos diretamente ao fabricante agora qual é que é a forma mais rápida de chegar a toda a gente é nós partilharmos não é porque vocês nós passamos a vida a partilhar coisas no nosso dia a dia nós quando gostamos de uma coisa nós gostamos de um restaurante nós gostamos de um filme que vimos no cinema o que é que nós fazemos nós recomendamos às pessoas se nós gostamos não é e eu penso o adesivo é a mesma coisa nós gostamos nós temos resultados e nós estamos aqui a partilhar com vocês as pessoas novas que nos estão a ouvir estamos aqui a partilhar com vocês os nossos resultados a diferença é que quando eu partilho um restaurante que eu gosto com algum amigo esse restaurante não me paga nada não é e a diferença aqui é que quando eu partilho isto com outras pessoas quando eu partilho os meus resultados com outras pessoas e há outras pessoas também a quererem adquirir este produto a empresa agradece-me e a mim paga-me por eu fazer isso é a grande diferença do marketing de recomendação agora na empresa vocês quiserem também vocês vão perguntar agora como é que vocês podem adquirir este produto então existem várias formas de ganhos dentro da empresa podem apenas só fazer a recomendação do produto e fazem só vendas do produto a clientes finais não é e temos aí as comissões da venda a retalho também depois temos seis tipos de bónus temos os bónus por recomendação de produtos temos as comissões semanais da equipa temos bónus de liderança temos bónus por fazer clientes preferenciais e temos também as nossas férias grátis todos os anos mas eu já vou falar um bocadinho também sobre cada um deles então só para explicar aqui rapidamente rapidamente como é que funciona então esta caixinha destes pensos que traz 30 pensos portanto é um para usar todos os dias dá para um mês esta caixinha o preço de venda ao público são 149 dólares e 95 cêntimos é mais ou menos a mesma coisa em euros depois a creche é as taxas e nós compramos por 99 95 dólares não é portanto uma pessoa que está registrada na empresa e que é distribuidora no entanto nós também temos outra forma que é nós podemos também a pessoa que não quer fazer um negócio não quer estar a recomendar não quer estar a comprar não quer estar a fazer nada disso quer apenas apenas comprar como um cliente preferencial também é possível comprarem como cliente preferencial e vão comprar ao mesmo preço do que nós que é 99 95 mais as taxas e por vocês fazerem esses clientes preferenciais a empresa paga-vos 20 dólares por cada cliente preferencial está bem ou seja eles compram o mesmo preço que vocês e a empresa ainda vos agradece e paga-vos 20 dólares de comissão portanto venda ao público paga-vos 50 dólares de comissão porque custa mais caro e se for comprar ao mesmo preço que nós compramos eu compro 99 95 se eu tiver clientes preferenciais a empresa paga-vos 20 dólares todos os meses sempre que essa pessoa comprar esse produto depois o outro bónus é o bónus de introdução de produto ou seja pessoas que tal e qual como eu que querem realmente fazer uma rede distribuidora querem terem que atender muitas pessoas aos outros produtos e recomendem a outras pessoas existem pacotes para nós comprarmos quantidades maiores para nós termos também descontos maiores na aquisição dos produtos e eu adoro descontos quem é que não gosta de descontos eu adoro descontos saber comprar com promoção eu estou cá para comprar com promoção e estes são os pacotes que a empresa tem disponíveis para nós podemos adquirir e depois se eu for uma pessoa que eu estou a fazer uma equipa não é a empresa ainda me agradece por eu ter recomendado também ter outras pessoas na minha equipa a comprarem também os produtos em maior quantidade temos pacotes que vão o primeiro bronze que custa 124 dólares e 95 cêntimos e traz apenas uma embalagem do X39 dos nossos adesivos e aqui a pessoa fica logo registrada para poder se quiser registrar também clientes preferenciais para o caso querer registrar distribuidores para o caso ter uma amiga que tem um centro estético que tem um spa que tem um ginásio vocês podem registrar essas pessoas através de vocês e a empresa também tem regalias que vos dá por exemplo eu tenho aqui todos estes pacotes aqui como eu estava a dizer vão desde o bronze de 124 dólares até o maior que é o pacote diamante que custa 1599 dólares e 95 centos eu comprei esse pacote eu já tenho esse pacote e é realmente incrível porquê? porque quando vocês têm pessoas na vossa equipa que também compram este pacote a empresa tem os bónus de introdução de produto e então vai desde os 15 dólares desde o primeiro produto ou seja o primeiro pacote se vocês tiverem alguém que compre a empresa dá-vos uma gratificação de 15 dólares no pacote bronze mas que no pacote diamante por exemplo a empresa dá-vos uma bonificação quando alguém compra este pacote de 200 dólares para o caso de vocês por exemplo não o terem vocês não tenham se obrigados a comprar o pacote mas por exemplo se alguém da vossa equipe a comprar o pacote e vocês não o tiverem a empresa paga-vos 200 dólares no pacote diamond e no pacote platino naquele da esquerda paga-vos 150 dólares mas se vocês tiverem esses dois pacotes antes de alguém os comprarem esses 150 dólares do pacote platino passa para 300 dólares e o pacote de diamante em vez de receberem 200 passa para 500 dólares ou seja eu como tenho o pacote de diamante eu ganho pelo máximo sempre que eu tenho alguém na minha equipa que compra o pacote de diamante eu ganho 500 dólares está bem? e hoje nos tempos de hoje em dia eu acho que 500 dólares faz jeito a muita gente nem que seja para nós comprarmos os nossos adesivos grátis ok? este é o segundo bónus depois se nós fizermos equipa nós temos o bónus de binário o que é que é uma equipa é eu começo a registrar pessoas e eu tenho a minha equipa da esquerda e a minha equipa da direita porque isto é um bónus de binário o binário é duas equipas e a equipa sempre que comprar produtos a Life Wave ela vai gerar pontos pontos é uma moeda interna a nível dos países todos um país é euros outro é dólares outra é outra moeda então por exemplo sempre que alguém compra uma carteirinha de X39 isto vale 77 pontos aqui para a minha rede do binário e então isto vai acumulando não é? por exemplo das pessoas todas que vão escrevendo que as pessoas da minha equipa vão escrevendo e que vão comprar produtos sempre que os meus clientes compram produtos isto vai gerar pontos e sempre que a minha equipa da esquerda por exemplo acumula 660 pontos e a da direita 330 ou vice-versa não importa mas sempre que bata nesse valor a empresa paga-me 50 dólares isto pode acontecer ao mês à semana ao dia ao minuto ao segundo depende da quantidade de pessoas que no mundo inteiro na minha rede está a comprar produtos está bem? portanto se houver muita gente a comprar a toda a hora uma embalagem do X39 são muitos 77 pontos portanto é normal que ganhamos por dia uns 50 dólares ok? este bónus tem um máximo mensal de 25 mil dólares por mês neste bónus está bem? é o máximo mesmo que a gente faça mais que acontece realmente isso com uma rede bastante grande ao longo do tempo acontece isso que são muita gente a movimentar produtos e este tem os bónus dos 25 mil dólares por mês então por mês não por semana calma por semana por semana não é por mês é por semana continuando depois o outro bónus de liderança é o bónus que no outro daquilo que eu estava a falar atrás dos 50 dólares quando eu tenho pessoas na minha equipa que estão a ganhar dinheiro no outro bónus do binário neste bónus que eu falei aqui atrás quando eu tenho pessoas na minha equipa que estão a ganhar dinheiro aqui essas pessoas aí precisam-me assim obrigada Carla por ajudar as pessoas da tua equipa a desenvolverem e levarem as produtos a mais pessoas e o que é que eles me fazem sobre as pessoas que eu registrei diretamente ainda me vai pagar 25% sobre esse valor que elas estão a receber no outro bónus mas imagina que eu tenho alguém na minha equipa que está a ganhar por semana mil euros no bónus do binário a empresa a mim paga 25% sobre esses mil euros pagaria elas mil euros e a mim paga 25% sobre o segundo nível que é o que que é as pessoas que eu registrei e o meu segundo nível é o que as pessoas que elas registaram esse é o meu segundo nível sobre o meu segundo nível eu ganho 20% e sobre o meu terceiro nível que é as pessoas das pessoas que eu registrei que é o meu terceiro nível a empresa paga-me também 20% ou seja vai-me pagar a mim vai pagar as pessoas da minha equipa sobre as equipas delas e é realmente incrível como é que nós podemos tirar aqui quando nós entendemos o plano marketing como é que nós podemos tirar daqui resultados e rendimentos que hoje em dia eu acho que não há ninguém dizer ah não quer é muito para mim eu acho que não preciso pronto agora aqui perguntam vocês então Carla como é que eu posso começar como é que eu posso adquirir os adesivos e como é que eu posso fazer parte da vossa equipa então a primeira coisa que eu tenho que fazer é se não quiserem comprar eu recomendo não é mas a primeira coisa é tornarem-se distribuidores podem para se tornar distribuidores podem apenas fazer o registro não comprando qualquer tipo de produto por 25 dólares e 95 cêntimos esse valor vai-vos dar acesso ao nosso ao nosso não ao da empresa ao back office da empresa lifeway.com vão ter um user e uma password para poderem fazer login para poderem comprar adesivos para poderem registrar outras pessoas portanto têm acesso a essa parte aí depois também vão ter acesso a descarregar a aplicação para o telemóvel que é uma aplicação que nós temos realmente incrível com imensos resultados com imensos vídeos que dá imenso jeito à aplicação para o telemóvel que é in touch podem baixar e só conseguem fazer login se tiverem um user e uma password vão ter desconto de 35% na aquisição dos adesivos vão ficar posicionados também na rede na rede binária vão ter acesso a algumas ferramentas de marketing que a empresa disponibiliza e que a equipa também disponibiliza ao nosso sistema de formação toda a equipa e também aos nossos grupos de apoio do whatsapp telegram etc e depois também vão ter acesso ao nosso back office de equipa portanto é um back office onde nós temos todas as ferramentas para poder trabalhar todos os passos de como é que é feito um plano de trabalho de acordo com os vossos objetivos vocês vão ter acesso a um plano de trabalho para definirem aquilo que querem fazer e como é que vão desenvolver um negócio com a ajuda do vosso patrocinador e temos as ferramentas todas indicadas para isto a mim cabe-me agradecer a vossa presença agradecer-vos a estar aqui e recomendo que falem que a pessoa que vos convidou para estar nesta apresentação ela terá todo o gosto em vos explicar como é que funciona para tirar-vos todas as dúvidas sobre os bónus sobre aquelas coisas todas mas acima de tudo a minha recomendação é falem que a pessoa que vos apresentou esta conferência seja ela à gravação seja ela ao vivo e perguntem-lhes como é que vocês podem começar a usar os adesivos isto é a coisa mais importante é vocês terem os vossos resultados vocês comprovarem vocês próprios aquilo que vocês estão a sentir e garante-vos depois de vocês estarem a usar vocês vão querer praticar isto com toda a gente é isso que eu faço genuinamente de coração eu quero realmente ajudar as pessoas e se para isso se a empresa me paga por eu ajudar as pessoas então é muito bem-vindo obrigada a todos sigam convidados para a próxima quarta-feira às nove e meia da noite cá estaremos mais uma vez façam os vossos convites convido a mais pessoas para estarem aqui connosco e assim eu me despeço e desejo-vos um resto uma ótima semana e vamos lá pôr mais pessoas a usar aqui os nossos famosos adesivos tchau pessoal tchau